Aqui é pessoal, espero que esteja tudo bem convosco, que tenham andado tal como eu a desfrutar da nossa natureza, com a possibilidade de acampar, de pernoitar, estar com os amigos à volta da fogueira, ter conversas interessantes à volta da fogueira, os famosos fogos de conselho. Vim aqui, um pequeno passeio noturno, não estou longe de casa, estou aqui a filmar com a minha lanterna ali em cima daquela pedra, aqui num cenário, com umas rochas aqui atrás. E pronto, era apenas para vos dizer boa noite e para vos mostrar o passado fim de semana estive a acampar com alguns irmãos do mato. Aqui de Portugal e gravei algumas imagens, portanto vou fazer um pequeno apanhado, sem grande conexão, são filmagens soltas da atividade e que de qualquer forma, de alguma forma, quero que vos transmitam o ambiente que se viveu nestes dois dias que foram, sem dúvida, fantásticos, apesar da chuva e apesar de nem sempre as coisas correrem como nós queremos, porque a natureza é imprevisível, mas foram fantásticos e já de seguida vamos ter uns pequenos excertos deste fim de semana passado. Não se esqueçam, subscrevam o canal, estamos a chegar aos 10 mil, 10 mil já é um número considerável e clique no sininho das notificações para estarem atentos ao que vai surgir nos próximos dias. Está a gravar já? Está. Isto é o bom início de um vídeo, é de perguntar mesmo ao cameraman se já está a gravar. Está. Está? E está bem enquadrado? Está enquadrado. Estamos em novembro, que é, devia estar a chover em todo o país, mas neste momento só chove aqui, que é especialmente no sítio onde viemos acampar. Estamos na zona de Marinha Grande, centro-norte de Portugal. E temos aqui um ajuntamento de Irmãos do Mato, tudo com bastantes lonas porque está a chover bastante bem, excepto agora, acreditem. E agora fizeram silêncio e não sei se estão envergonhados por estarem a ser filmados. Estão, estão. Estão, estão. Para o canal Artes do Mato. Vamos ver. Filma aí. Acena. E acena todas. Você pronto? É para a TVI. É para a TVI? É para a SEM-TV. É para a SEM-TV. Para a SEM-TV não quero. Não, não, não. SEM-TV não quero. O outro gajo dizia. É um canal qualquer que não dava a reportagem. Estamos aqui, pessoal a trabalhar. Tem uma doença de bushcraft que se chama síndrome de bicho da madeira. É que não podem ver madeira, não podem ver pau. Um dia de chuva que é com um gás mais baixo. Já vê que o pau. Está giríssimo. Só cá em cima, porque imagina que tens 20 metros com um rapé de 18. Não tiveres que fazer isto. E a tensão é só assim. Não podes fazer isto. Quando vai em tensão está perfeito. Quando chegas lá em baixo, é que dás assim o abanãozinho. E aquela só. E a duro. Foi para o meu nível. Água geralmente nunca falta. Agora a comida já não é. É que não se passa. Aqui o leite é um pouco. Aqui já tem esse. Estou vindo para ficar. Um pouco da leite. Um pouco de cobrança. Não. Mostra o teu multiuso. Multitoola. Vendido na loja do Walter. Como se chama? Imacasa. Feito em El Salvador. Pois o Walter explica a tua história. Eu já não quero. E consegue escavar, cortar, matar, tudo. El Silvo Gomero. Desde as Canarias. Ou seja, nas Ilhas Canarias o pessoal comunica-se assim há séculos e a longas distâncias. Podem pesquisar na internet. Aqui com o nosso amigo Ruiman. E há sempre quem trabalha. Mostra aí. Já temos água para beber. Opa anda cá pá. Este outro que está aqui é um Amanita. Quase de certeza o Amanita Falloides. que é o responsável por mortes em Portugal. Todos os anos. Normalmente os Amanitas. Pode-se ver perfeitamente a parte de crescimento ou copa em baixo. Parece um ovo. E tem este aspecto branco. E tem este aspecto branco com bordos esverdeados. Umas vezes é mais esverdeado. Outras vezes mais branquiçado. E se vocês repararem não é muito diferente dos cogumelos comuns que compramos no supermercado. Aliás são da mesma família. Os agáricos. Portanto. Quando é cogumelos brancos ou com este ponto. Desconfiem sempre. É sempre preferível recolher aqueles que têm cores vivas e facilmente identificáveis. Como os lactários. São estes que tenho na mão. E aqui provavelmente o cogumelo mais conhecido. O Amanita Muscaria. Que tem às vezes variações de cor. Este é um pouco mais alaranjado. Com as típicas partes do crescimento que são estas pintas brancas. E este cogumelo apesar de ser tóxico raramente é mortal. Se vocês pesquisarem não vou encontrar registros de mortalidade por consumo deste cogumelo. O que vou encontrar é registros de consumo por efeitos psicotrópicos. Para ser usado como droga pelos chamãs do norte da Europa. O que é o nó? O que é isso? O que é o nó? Música 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 Arranjei-lhe um tubo, isto não, a única coisa que eu fiz foi pôr a madeira e enfiar-lhe um bocadinho. Quanto é que custa esta lamina? Ah, 6 ou 7 euros. 6 ou 7 euros está aqui. Não sei. Prática judicial, não sei o que, eu meto aqui um hydex. Um 87 de uma vinha toda XKTO e vende por 100 euros. É a minha vinha XKTO. Dami que Burgaba soupeza. Tudo certo? Quanto é um traits? Nessa به. Uh lápis do UL. Cloth. Justiça nos especialistas em dois anos de sítio. Música Olha, se quiser a água mesmo para beber, não devia. Dizemos quando ela está a subir, que está com o rabo virado para a ribeira, é sinal de chuva. Então olha, qual era a posição dela? Rabo virado para a ribeira. Está a fugir da água, está a apresenteir que vai haver uma engenho. É gerado de água e elas fomgem. Olha, boa. Se pegar, é verdade. Olha, se ela mandar aqui dentro. Miguel, isto é a carne do Renato. Aquilo ali não tira melhor? O que é que é? O que é a cadeira? O que é que é rasgoso? É bom para a cama a armeia. O que é que é a cadeira que vai sair? De onde se cai, se vê aí. Aí entende assim. Está bom. O que é que ele é? Se grita muito a se rir, se não fizeres por mim, é que ele estava a comer. É, cuidado que ela está a cometer. Obrigado, João. Eu não a tirei logo para a carga. Muita, porque ela estava a comer. Se eu estava a comer. É um só nome? É um só nome, Rui Man Rui Man Te chamam Rui Te chamam os amigos Rui Como diminutivo Rui Man É comum Rui Man Sim Guanche? Sim Guanche que é? Guanche era os nativos de Tenerife Só de Tenerife Sim Também é Guanche? Sim Porque temos que dar uma acelerada Quando os espanhóis chegaram às Canarias Havia lá pessoas a viver Foi como nós Quando chegámos à Madeira Quer dizer, há umas teorias que dizem que também havia Nativos na Madeira Os Mataracos Os Cubanos também Era uma Gêmea Era uma Gêmea Isto chega quase a lembrar os As Bombocas Exatamente Como está? Quem é dos Americanos? Vais ver os Portugueses que aquilo é dos Americanos? Não! A base é Portuguesa É uma promoção A base é Portuguesa Mas é que já diminuiu Não, é um plástico Não faz mal Paga luz! Paga luz! É, réveillez vocês Estão por rabos aqui Djigi! Djigi! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até aqui! Tchau! Tchau, tchau!